Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus Eu já tava aqui na loja aqui vendo alguns produtos e resolvi fazer um vídeo de divulgação De como você faz pra divulgar os seus produtos, entendeu? E se diferenciar da concorrência também Quando você compra, como você faz pra poder tá divulgando na sua loja, entendeu? Com isso você melhorar o seu marketing, fazer com que sua loja seja reconhecida, entendeu? Então quando você chega com suas novidades, aqui geralmente quando eu chego com as minhas novidades Eu aviso antes de eu viajar, eu já aviso pros meus clientes, entendeu? Que eu vou trazer novidade Ó, no caso, se eu for viajar semana que vem, eu já aviso Ó, Flora, na semana que vem eu vou tá fazendo compras, entendeu? Vai chegar bastante novidade, talvez você queira precisar de alguma coisa Pra alguns que sempre... Não, mas quando você for, eu aviso, entendeu? Eu já deixo antecipado já pra elas E quando chega, eu já precifico no mesmo dia, entendeu? Cadastro de... E já comece a ligar pra esses clientes Fulana, chegou aquela blusinha que você tanto gosta Ah, tem também umas bermudas que eu trouxe pra fazer combinação, entendeu? Vestido E vou explicando a respeito daquelas peças Ó, chegou umas blusinhas na cedia, entendeu? Ela tem um caimento perfeito Tô tendo ela em várias cores, entendeu? Falo um pouco a respeito das cores, entendeu? Ah, só é novidade, viu? Isso aqui é tendência nova que tá saindo Tudo pra gerar uma expectativa desse cliente, entendeu? E ele querer vir até a loja Então você deixa ele com aquele gostinho, entendeu? Tem uns falam assim Não, manda foto pra mim Se eu tiver com as fotos já no jeito, já manda, entendeu? Pra não, assim que eu fizer as fotos, eu já te envio as fotos, entendeu? Porque tem uns que gostam de servir Então a gente, tipo, que gera um desejo antecipado desse cliente, entendeu? Pra ele vir até você E quando ele vir, entendeu? Você mostrar suas peças pra ele Aí tem uns que é muito em dúvida, entendeu? Ah, eu não sei Não tem nada que combina com isso lá no meu guarda-roupa Mas você pode mostrar pra ele várias formas de combinar uma peça Talvez ele pegou uma blusinha ou um shortinho, entendeu? Se ele não tiver nada que combina no guarda-roupa dele Você pode pegar uma peça da sua arara, entendeu? Em vez dele comprar uma das compraduras Ó, essa peça aqui, essa blusinha, digamos Combina perfeitamente com esse short, entendeu? As cores são bem... Pra ser mais ou menos parecida, entendeu? Pra fazer um conjunto harmônico E dá pra... E fala as ocasiões de uso também, ó Essa blusinha aqui dá pra você até trabalhar com ela Se você colocar um blazing por cima Ou então se você colocar uma calça de alfaiataria Também fica super sofisticado, entendeu? E dá pra você usar no dia a dia também Pra você ir no mercado Ou pra você ficar em casa mesmo, entendeu? Você vai, tipo, que levando ele no assunto A respeito daquela peça Mostrando a qualidade da peça O modo que ele pode estar usando essa peça As ocasiões que ele pode estar usando E com isso você consegue fazer ótimas vendas Gente, eu faço isso aqui na loja e dá super certo Porque muitas das vezes a pessoa quer comprar a peça Mas só não sabe em qual ocasião usar, entendeu? E como usar essa peça Com o que eu vou usar? Eu não tenho nada lá no meu guarda-roupa Que vai combinar com isso aqui, entendeu? Então você mostra outra peça, entendeu? Sempre bem à vontade Mostra outra peça pra ela Ó, esse aqui dá pra você combinar com esse short jeans Se for uma blusinha Se for um short jeans Dá pra você combinar com essa blusa Entendeu? Vai mostrando pra ela formas de uso Ocasiões de uso Que eu tenho certeza que você vai fazer ótimas vendas E parar de procrastinar Ah não, hoje eu tô cansado Eu não vou fazer foto Ah não, eu não quero fazer vídeo pros stories Entendeu? E aí os dias vai passando Então a mercadoria vai ficando parada Acaba que você nem vende Porque você não fez uma divulgação em cima Entendeu? Se você tem estoque E você trouxe novidade Você pega as suas novidades E mescla com esse estoque que você tem Talvez você trouxe uma blusinha Que é novidade Mas tem uma bermudinha lá Que tá encaiada Porque eu não achou nada que combinasse com ela Então você já pode pegar E tipo que A blusinha Com esse short jeans E montar um lookzinho Entendeu? Vou dar uma pausa Chegou a gente Gente, voltei Porque tinha chegado cliente Consegui fazer uma venda boa A primeira venda do mês de fevereiro Consegui vender 584 reais Graças a Deus É igual a gente tava falando sobre Da ideia de uso Pra peça Entendeu? Justamente A cliente entrou Que queria um vestido pra grávida E ela acabou levando Acho que vestida não levou nenhum Mas ela levou outras peças Entendeu? Que dá pra ela também Ela falou assim Eu quero uma roupa pra grávida Porque eu tô grávida Três meses Eu preciso de roupas Que dê pra mim usar em casa E que dê pra mim trabalhar também Então ela queria peças pra trabalhar E peças pra usar em casa mesmo Porque aquela roupa dela Não servia mais nenhuma E eu consegui vender pra ela 500 e poucos reais Eu não contei a quantidade de peças Foi 584 reais em peças Que ela levou Ela levou roupa pro trabalho E roupa pra ela usar em casa também No dia a dia Então Ela veio procurando um produto Mas como ela falou A necessidade que ela tinha Eu mostrei mais produtos pra ela Entendeu? E com isso eu consegui fazer Uma venda muito boa Porque tem vezes Que a cliente entra na sua loja Procurando uma roupa específica Ah Então assim Ah eu pedo um vestido Pra mim pra uma festa Aí ela fala Ah eu não tenho vestido E a cliente acaba indo embora Mas fala assim Ah Talvez eu não tenho o vestido Que você procura Mas a gente pode ver Uma outra peça Que talvez você goste Entendeu? Então você mostra Pra esse cliente Que você não tem Aquela peça específica Mas pode ter outra Complementar Entendeu? Que sirva naquela hora A necessidade dele Então foi o que eu fiz Agora com a cliente Que entrou Entendeu? Que tava procurando Um vestido pra grávida Só que ela não achou Nenhum do gosto dela Mas ela levou outras peças Que não tinha nada a ver Com vestido Entendeu? E do mesmo jeito Deu Vai dar pra ela trabalhar Vai dar pra ela usar Após a gravidez também Entendeu? Que eu falei pra ela Você pode usar agora Na gravidez E depois você pode Continuar usando Essa peça Do mesmo jeito Entendeu? Porque ela Tipo uma peça Bem versátil Que dá pra usar De várias formas Então eu consegui Fazer uma venda Muito boa Graças a Deus É isso aí Então quando você For trazer As suas mercadorias Que você for divulgar E ela deixou bem claro Você ama Quando chegar mais novidade Você me avisa Você liga no meu WhatsApp Me avisa Eu tenho com certeza Ainda fez pedido ainda Que ela quer um carro de galo Então tipo assim A cliente já fica esperando Quando vai chegar novidade Se você tem uma frequência De compra Entendeu? Compra uma vez no mês Duas vezes no mês Então você já avisa Esse cliente antecipado Ó Flana Eu vou viajar tal dia Pra buscar novidade Entendeu? Assim que chegar Eu já te mostro As novidades que chegou Entendeu? Porque ela já gera Aquela expectativa Ela já fica esperando Entendeu? Não, tal dia Vai chegar novidade Eu já quero essas novidades Entendeu? Então gera uma antecipação No cliente Entendeu? Aquela expectativa Que vai chegar bastante novidade E com isso gente Você só vai conseguir No mais cliente Ela falou Sim, mas fiquei tão satisfeito Que eu vou indicar Mais gente pra você As suas peças aqui São muito faladas Eu fico super feliz E saber que tem mais gente Que fala bem da minha loja Entendeu? Que acha as peças Que procura Isso é muito bom Mostra seus produtos De formas diferentes Entendeu? Formas de uso Como é que pode usar Acho que eu falei A valer um pouco Dica de detalhe De ocasião Igual ela queria Roupa pra trabalho Eu mostrei Que dava pra ela trabalhar Dava pra ela ficar em casa Era só mudar Sua combinação Entendeu? Dá pra você trabalhar Dá pra você ficar em casa Do mesmo jeito É só você colocar Essa blusinha Com essa bermuda Que vai dar De formas de uso Pra ela Entendeu? Ah, e entenda Cada produto Tem seu tempo pra sair Porque muitas das vezes Você chega com a mercadoria hoje E já quer vender tudo hoje Ah, com 30 dias Você não conseguiu vender Você acha que já é velho Mas gente Tem que entender O tempo de cada mercadoria Não é porque você chegou hoje Que você não conseguiu vender Que já é velho Não é Toda mercadoria Tem um tempo pra sair Tem umas que saem mais rápido Que são O famoso produto Bate caixa Aquele que você chega E já vende E tem aquela Que pendura mais tempo Que fica mais um tempinho Dois meses Três vezes Até o tempo dela vender Entendeu? Não achou a Cara metade dela Mas você tem que entender Essa parte também Porque senão Você vai começar a liquidar Seus produtos tudo Ah, com 30 dias Não vender Eu vou mandar pra E acaba ferindo Seu lucro Entendeu? Você perde dinheiro nisso Porque você acha Que o produto tem 30 dias Não vender É porque Encaiou Entendeu? E não é bem assim Entendeu? Tem peças Que levam mais um tempinho Pra sair Mas sai Ah, e não sair Fazendo promoção Aí Porque senão Vai ficar sendo conhecida Como a loja da promoção Igual eu já fui Um tempo atrás Entendeu? Ficar sendo conhecida Como a loja da promoção Outras coisas Também que eu fico Reparando Tem pessoas Que tem medo De investir Em conta Então eu não vou ter Diferencial nenhum Entendeu? Porque todo mundo Traz igual Então por isso Que eu procuro Diferenciar e trazer Peças mais elaboradas Tanto é que Eu tô planejando A próxima viagem No mês que vem Entendeu? Pra mim Atrás de coleção nova De peças novas Diferentes Entendeu? Porque eu gosto De estar sempre Diferenciando minhas peças E com isso Sair na frente Da concorrência Que é o mais interessante Fazer divulgação Você tá sempre Postando as suas fotos No Instagram No Facebook No WhatsApp Entendeu? Gente, né? É postar Hoje E daqui 20 dias Você vai postar de novo Entendeu? Porque se eu fazesse isso Eu tenho certeza Que até o seguidor Não queria nem seguir mais Começa a postar um vídeo Hoje Daqui 30 dias Eu postar outro As pessoas Vai tá lá Te procurando Entendeu? Pra ver O que você tem de novidade Se você não postar Você pode ter certeza Que ele vai procurar Outra loja Nesse meio de tempo Que você não postou Ele precisou De algum produto Ah, não tem nada Não postou mais nada Porque não tem novidade Então eu vou procurar Outra loja Pra me comprar Entendeu? Então tenha frequência De postagem Tá sempre postando Nas suas redes sociais Entendeu? Pelo menos duas vezes Na semana Sempre tá lá Se você não tiver Produto pra postar Dá dica Faz um vídeo De dicas Entendeu? Dando dica de produto Dando dica de uso Dica de lavagem Combinação de look Sempre manda alguma coisa Pra você tá interagindo Com o seu cliente Entendeu? Porque ela espera Isso de você Deixa eu arrumar Meu ar aqui Dá uma colocada Pra oscilar Ali Agora sim Então é isso aí Gente É mais ou menos isso Eu faço aqui Na minha loja Dá super certo Igual a minha Já tava perguntando Que dia que eu vou fazer As ondas Compras pra loja A loja tá Bastante peças ainda Entendeu? Tem bastante Eu vendi um pouco agora Mas tem muita peça ainda Eu vou trabalhar Esse mês Todo dia de fevereiro Com essas peças Que eu tenho Pra mim Quando eu trazer Nova coleção Entendeu? É bom que até Aniversário da loja Também Dá pra Evento não vai dar pra fazer Porque a cidade Ainda tá Meio parada Mas não vai dar pra fazer Evento Mas eu posso fazer Um lançamento de coleção Entendeu? Um horário reservado De um jeito De fazer alguma coisa Ou aproveitar Que é o aniversário Da loja Eu dou um cupom De desconto Entendeu? Pra essas clientes Eu vou pensar Uma forma de fazer Um brinde Também Aproveitar Que eu vou pra São Paulo Pesquisar Um brinde Mais diferencial Até lá Eu vejo O que eu vou fazer Entendeu? Então é isso aí O vídeo Espero que tenha ajudado A vocês Gente Perde a vergonha De fazer fotos E vídeos Se você não gosta De fazer foto Pede alguém Ou então faça vídeo Só explicando o produto Pega lá um produto Entendeu? Você não precisa aparecer Vira a câmera Pro produto E começa a falar Sobre aquele produto Pra que serve A ocasião de uso Entendeu? Tem certeza Que as coisas Vai mudar Entendeu? Você vai conseguir Fazer boas vendas Porque se você Não tiver nas redes sociais Hoje em dia Dificilmente você Vai conseguir vender Tão bem Entendeu? Então Foca nas redes sociais Começa a divulgar Sua produto A sua loja Pra você ser conhecido Eu faço isso aqui Direto Entendeu? Tenho reconhecimento Graças a Deus Quando as pessoas Lembram Ah A loja da Selma Tem aquela peça Que eu procuro Como ela falou Quando eu lembrei Do a peça Eu lembrei de você Sempre eu tô lá Na rede social Lá Entendeu? Aqui na minha cidade Tem bastante gente Que me segue Então com isso Eu consigo fazer ótimas vendas Graças a Deus E ter reconhecimento Que é o melhor de tudo Gente é isso aí Quem não se inscreveu No canal ainda Se inscreva no canal Deixe aí seu like E compartilhe o vídeo Um beijão pra todo mundo Obrigado pelo carinho De todos E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like Pra me ajudar Tá? Tchau 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 Tchau